Pessoal, vamos falar das últimas medidas do Alberto Fernandes, o presidente da Argentina em direção ao esquerdismo, e dos argentinos que estão fugindo para o Brasil. Olha que desespero desse pessoal, hein? Fugir para o Brasil realmente, caramba! Bom, essa notícia foi sugerida por Liberty Moon, Swap Capiberib, Sunboards e dois caras numa moto. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o presidente da Argentina assinou recentemente uma lei nova lá que permite fazer uma série de alterações lá de coisas em relação a pautas progressistas. Então, por exemplo, a Argentina vai começar a emitir passaporte de gênero neutro para cidadãos não binários. É o primeiro país da América Latina a fazer isso, né? Então, o passaporte lá onde tem a questão do sexo, você pode ter masculino, feminino ou X, se a pessoa quiser, né? Perfeito, está dizendo aqui, explicando qual que é a história, coisa e tal, a importância de ser um país latino-americano. A América Latina tipicamente tem uma visão mais conservadora do mundo, aqui no Brasil eu tenho certeza disso, nos outros países da América Latina, eu acredito também que tenha uma cultura conservadora e católica muito forte também. Além disso, mas não é só no passaporte não, né? A Argentina também vai criar um documento de identidade nacional para pessoas não binárias. Então, as pessoas vão ter lá o DNI, que é o RG deles lá, vai passar a ter outras categorias além do gênero homem-mulher, né? Então, ou seja, vai ter também o X lá, ao invés de identificar pessoas não binárias e coisa e tal. Então, ou seja, não só o passaporte externo, como também o documento de identidade vai ter também a possibilidade de ter gênero não binário, sexo não binário, né? Pois bem, esse tipo de coisa aqui é o que eu falo para vocês. Eu não tenho nada contra isso, não. Eu acho assim, a pessoa se identifica como ela quiser, não tem problema nenhum. Eu acho, aliás, que esse negócio de documento de identidade deveria ser uma coisa voluntária, você ter só se você quiser. Esse negócio de governo obrigar pessoas a terem um documento de identidade é um absurdo. E se você vai ter um documento voluntariamente, apenas se você quiser, evidentemente que você bota o termo que você quiser lá. Homem-mulher, X, helicóptero Apache, coloca o que você quiser ali, não tem problema nenhum. É certamente uma posição autoritária essa coisa de exigir documento de identidade. Não faz sentido nenhum isso, né? Mas, é lógico, isso daqui é o tipo de ação que o governo de lá faz para agradar a base deles, progressivista. Mas é um tipo de ação que para o resto da população não faz sentido. Veja, esse tipo de coisa aqui, certamente, para algumas pessoas é muito importante. Tem algumas pessoas que gostaram muito dessa medida lá, né? A pessoa que é não binária, sei lá o quê, não se identifica nem com homem, com mulher e coisa e tal, pode gostar desse tipo de coisa, faz diferença para ele, coisa e tal. Ou ela, ou elo, mas não interessa muito o que vai fazer. A questão toda é que, para o grosso da população, esse tipo de coisa é totalmente irrelevante. Soa como uma besteira. Soa como o governo está perdendo um tempo enorme para atender algo que é o objetivo de, sei lá, de meia dúzia de pessoas, uma quantidade pequena de pessoas. A maior parte das pessoas, a preocupação da maior parte da população é totalmente diferente, né? E aí, por exemplo, tem uma outra medida que eles tomaram aqui que já é um pouco mais populista. A questão de reconhecer o cuidado materno como trabalho, né? O pessoal está achando aqui, está entendendo que, ah não, se a mulher tem filho, ela vai se aposentar por ter filho. Não é bem assim não, tá? Olha só. A coisa é bem mais leve do que parece. O que diz aqui o negócio é que, se a mulher teve um filho, ela tem direito a um ano de desconto no tempo de aposentadoria. Então, se precisa de 30 anos, lá é 30 anos para se aposentar. São 30 anos de serviço exigidos como contribuição para o programa. A ideia é, se a mulher teve um filho, ela pode descontar um ano. Ela basta comprovar 29 anos de trabalho para se aposentar. Então, não é uma coisa assim, ah, basta ter um filho e vai se aposentar, não, tá? E também a questão da... Tem outras coisas também. A licença maternidade passa a contar, então, aquele período que você fica em casa, que eu confesso, eu não sei quanto é lá na Argentina, você passa a contar como tempo de trabalho. Aqui, ó. É um ano de aporte para cada filho. Então, para cada filho que a mulher tem, ela reduz um ano naquela idade de aposentadoria. Dois anos por filho em caso de adoção de uma criança ou adolescente menor de idade. Dois anos se tratar de filho com deficiência. E três anos caso tenha recebido o Bolsa Família de lá por 12 meses ou mais. Ou seja, se é uma mãe de baixa renda. Então, assim, reduz, sem dúvida alguma, o tempo para a aposentadoria. Mas não é como se bastasse ter o filho para se aposentar. O problema desse tipo de coisa, veja, eu entendo que é muito triste. Mulheres que ficam sem dinheiro, não conseguem se aposentar e coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maternidade é um esforço muito grande, principalmente para a mulher, muito mais do que para o homem. Agora, a economia não tem jeito, meu amigo. No momento que você cria uma aposentadoria mais fácil para um grupo, você tem que lembrar que o resto da sociedade está pagando por aquilo. É um custo para o resto da sociedade. No final das contas, a quantidade de dinheiro que vai ser usado para a aposentadoria é o governo. Ele não gera dinheiro nenhum. Ele tira dinheiro de outros lados para dar para uns lados. Então, aqui de novo, o governo está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando de uma massa muito maior. Ou seja, é pior do que nesse caso aqui. O fato é que esse documento de identidade, dessa forma, não prejudica ninguém. Só é alguma coisa que fica estranho o governo estar dando prioridade em uma besteira dessa, quando poderia estar dando prioridade em outras coisas, fazendo coisas que realmente importam para a população. Aqui é pior. Aqui, pessoas estão perdendo dinheiro. O pessoal vai ter que pagar mais caro para poder se aposentar, porque um grupo vai ser privilegiado na hora de se aposentar, no caso das mulheres. Isso, numa empresa de seguros privados, por exemplo, numa empresa de previdência privada, não teria problema nenhum, porque é tudo voluntário. As pessoas estão aderindo àquela empresa, àquele plano, se elas quiserem. Elas não precisam aderir àquilo. O problema é justamente quando você entra com a coação. Você entra com o NSS, com a aposentadoria estatal, em que todo mundo é obrigado a pagar para esse sistema, e o governo decide quem vai receber no final das contas. Então, aí você tem o problema, a ação negativa, você tem realmente a transferência, o roubo de dinheiro da sociedade, em função de algo que o político achou melhor. É a melhor situação? Não sei. O correto seria deixar o mercado resolver isso. Deixa a empresa estar com os planos lá, fornecer várias alternativas de plano, o mercado decide qual é o melhor. Enfim, no final das contas, o que o governo está fazendo? Justamente aumentando mais governo na população, mais governo na sociedade, e o que isso causa, no final das contas, todos nós sabemos. No final das contas, isso causa tragédia financeira. Acaba a economia sendo destruída. Quanto mais o governo interfere na sociedade, quanto mais o governo interfere na economia, pior ficam as coisas. E a Argentina é um exemplo clássico disso. Recentemente, a gente tem visto vários casos de pessoas que migraram desesperadas para o Brasil, fugindo de coisa como a pobreza absoluta na Argentina. O pessoal lá está realmente no desespero completo, porque vocês sabem, aqui no Brasil, a coisa não está tão melhor assim, não. Mas, enfim, de qualquer forma, mostra como é um erro essa história de socialismo. Essa brincadeira de ficar governo mandando na sociedade, querendo mexer nisso, favorecer isso, favorecer aquilo, no final das contas, meu amigo, só prejudica. A sociedade, a economia, é uma rede neural natural. As pessoas trocam informações sobre o que elas precisam, o que elas querem, o que elas têm para vender, através das negociações. Isso são as sinapses dessa rede neural. O preço é a sinapse, que justamente ajusta as expectativas de todo mundo e consegue responder à mudança de necessidade, de gostos, de vontades, de necessidades e ofertas de produtos dentro da sociedade. No final das contas, chegar um pateta lá e tentar fazer uma cirurgia cerebral nesse cérebro, ah, não, bota isso aqui aqui, bota isso aqui aqui, grampeia esse troço aqui de aposentadoria do lado de cá, no final das contas, meu amigo, ele só piora a situação. Nunca consegue melhorar, é o que a gente vê sempre. Muito triste o caso dos nossos irmãos argentinos e, pois é, temos que tomar cuidado, porque aqui no Brasil também sempre tem risco da esquerda voltar, meu amigo. Aqui a gente nunca está há mais de quatro anos do desastre completo com, sei lá, eleger um Ciro Gomes da vida, um Lula e coisa e tal. Não que eu ache que eles tenham chance de ganhar, mas risco sempre existe. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.